Olá, muito frio aqui em Portugal, chovendo, é fogo, é? São as energias do mundo aí, que tá ruim. Tão quase virando o ano e nada muda, nem você muda, né? Você também continua a mesma coisa, achando que o ano é que vai te mudar. É o contrário, querido, querida. É você que tem que mudar para um mundo. Nossa, fui agora bem filosófica, estou até emocionada. Ele me manda mensagens e me liga o tempo inteiro quando saio de casa. O que eu faço? Hum, que cara chato, hein? Credo, grudento, inconveniente. Vamos lá. Ih, mais dois. Tem dois problemas aqui, dois. Ele é um narcisista e um psicopata. Vamos tirar agora uma carta para saber o que você faz. Nossa, que horror, hein? Isso não é vida. Pensou quando você vai ao banheiro também, ele vai atrás? Deus me livre, que sujeito chato. Eu, hein? Ih, saiu as instruções da carta uno. Sabe o que isso quer dizer? Suma, faça suas malas, se instrua de verdade. Vai pesquisar quem é esse bofe que você casou, porque ele é um problema, entendeu? Arruma suas malas e, ó, foge. Vai embora. Vai por mim. 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 Obrigado.